TV Grava, um novo jeito de ver TV, Jornal de Alfenas voltando, né? A pergunta que fica no ar é o seguinte, como que você tem lidado nesse tempo de Covid em relação ao isolamento social? Você tem feito extravagâncias saindo sem máscaras por aí? Bom, em especial, gente, no nosso quadro aqui, Momento Saúde, eu tô com a doutora Ana Paula Silveira, eu estou de máscara, ela está sem máscara, e a gente já usou aqui o álcool em gel, que estamos aí seguindo as orientações da saúde. Doutora Ana Paula Silveira, bem-vinda à TV Grava, bem-vinda ao Jornal de Alfenas, tudo bem? Tudo, Jó Elton, obrigada pelo convite. Gente, nós vamos saber de uma novidade super bacana, super especial, que a doutora Ana Paula está trazendo, né? Já trouxe, está aí, acontecendo na cidade de Alfenas e região, e ela vai contar pra gente tudo, tudo desse tratamento super especial, que você também agora é convidado a conhecer. Doutora Ana Paula, pro pessoal entender, você é uma cirurgiã dentista? Sim, eu me formei na Unifenas em 2012, depois eu gostava muito, né, da odontopediatria, e eu fui pensando no diferencial, em trazer algo mais humanizado, utilizando das técnicas comportamentais. Foi quando, no meu mestrado, eu trouxe uma bagagem legal, mas eu pensava em agregar algo, algo que pudesse inovar, trouxesse conforto, fosse diferente pra nossa região. Foi quando, então, eu me capacitei em sedação com oxitroso, pela FAC7, em 2019. E tenho realizado um trabalho bacana, um trabalho legal, porque eu consigo minimizar o trauma, o desconforto, né, frente ao tratamento odontológico. Serve tanto pra crianças, quanto pra adultos, pra pacientes especiais também. Então, é um forte aliado. Gente, olha que novidade, que coisa bacana, que eu, particularmente, não conhecia. Tratamento, quer dizer que você trata os teus pacientes, mas antes de acontecer o tratamento dentário, no caso, existe uma sedação, é isso? É, previamente, o paciente, ele nos procura, ele vem pra uma consulta, aonde é abordado, né, todo o contexto desse paciente, os atos de higiene, a gente vê o paciente como um todo, né, e busca saber se existe ou não um trauma, se é a primeira consulta, pra começar uma abordagem. Então, o paciente, né, realizando-se o plano de tratamento, seja a criança, ou seja o adulto odontofóbico, nós orientamos quanto à sedação, os preparos, então, o procedimento é simples, né, o Rotamix, ele é um aparelho seguro, ele faz a mistura automática dos gases, né, do óxido nitroso com o oxigênio, então, o paciente, ele mantém sentado, é adaptado a uma máscara, é, na região do nariz, e esse paciente, pela inspiração e expiração, ele vai, é, inalando o gás. Uma coisa que você me falou, que, ó, desculpa até eu fazer, é, abrir aqui um parênteses, que você é pioneira nesse sentido, em clínicas aqui na cidade, na região? Fui pioneira aqui na região, é, é uma técnica muito segura, sim, é, mas, é, que poucos dentistas são habilitados, e, e, trouxeram, né, esse diferencial. É, agora, é interessante ressaltar, então, aqui, que muita gente tem medo de ir no dentista, né, medo, aí, de uma obturação, medo do barulhinho, do motorzinho, então, de uma certa forma, medo de fazer canal, né, gente, então, de uma certa forma, esse tratamento, a pessoa consegue fazer de uma forma tranquila? Sim, é, muita gente tem medo, é, tanto de ir ao dentista, e tem um receio, também, quanto à sedação. Lembrando que a sedação, ela permite um estado de relaxamento, e o paciente, ele mantém-se consciente, com a sua saturação normal, bem oxigenado, respirando espontaneamente, e ele responde aos comandos verbais. Ah, sim. Então, é, o paciente, ele quebra um pouco a ansiedade, o medo, até mesmo estudos comprovam que a punção da agulha, é, o barulhinho do motor, tudo isso é minimizado, quando o paciente, está ali, está sedado, com o óxido de trústico. Gente, a TV Grava, o Jornal de Alfenas, traz esse profissional, essa profissional em especial, com essa novidade, no mercado, então, de Alfenas, e do Sul de Minas. Se você tem medo de ir ao dentista, fique tranquilo, existe um tratamento, que a doutora está fazendo, através da sedação, você não vai dormir, você não vai ficar sedado, você vai ficar consciente, para poder realizar os seus tratamentos. E o diferencial, às vezes, você pega crianças muito imperativas também, crianças que não, nossa, que fica mexendo, então, esse tratamento, ele vem casar também muito nessa parte, né? Exatamente, ele é um ótimo coadjuvante nas técnicas de controle do comportamento. Então, muito bem indicado para crianças imperativas, pacientes com transtorno do espectro autista, até mesmo bebês aí, que de dois a três anos, que por um trauma, ou por uma cari precoce da infância, né, já necessite de intervenção. Então, o óxido nitroso, ele é um forte aliado. E há quanto tempo que existe a sua clínica na cidade de Alfenas? A clínica hoje, ela está indo para o seu segundo ano. Nós temos uma clínica totalmente adaptada, segundo as normas da Vila Sanitária e do Corpo de Bombeiro, com rampas para deficientes físicos, banheiros adaptados. Nós focamos bastante na inclusão mesmo e na acessibilidade. Vamos fazer o seguinte, o pessoal da produção está me avisando aqui no ponto que tem um vídeo específico deles e a gente vai passar para você conhecer agora, então, essa clínica inovadora com esse tratamento inovador aqui na cidade de Alfenas. Vamos conferir juntos. O óxido nitroso é um gás incolor de cheiro adocicado, rapidamente difundido pelo sangue. Possui efeito ansiolítico, relaxante e levemente analgésico, auxiliando no tratamento de pessoas que possuem histórico de experiência negativa com algum tipo de tratamento dentário. A sedação consciente, com o uso do óxido nitroso e oxigênio é uma opção quando as técnicas de controle comportamental não são eficazes, pois reduz o medo, o desconforto e a ansiedade, permitindo um atendimento seguro, confortável e, acima de tudo, humanizado e sem traumas. Uma máscara é posicionada e bem adaptada ao nariz. À medida que o paciente respira, o gás liberado pela máscara vai entrando nos pulmões. Seus efeitos clínicos podem começar em menos de 30 segundos, com pico de efeito em menos de 5 minutos. É uma técnica segura, de fácil controle e rápida reversibilidade, que não produz efeitos colaterais de relevância, pois 99% do gás é eliminado dos pulmões através da expiração. Após o atendimento, o paciente é liberado com sua total consciência de volta. Sua reversibilidade leva de 2 a 5 minutos. O tratamento ajuda a manter a pressão arterial e a frequência respiratória, permitindo que o paciente permaneça acordado o tempo todo, melhorando sua colaboração, reduzindo os movimentos inesperados, possibilitando o aumento do tempo de trabalho, uma vez que o paciente se torna mais cooperativo, possibilitando atender crianças, adultos fóbicos e pacientes com necessidades especiais. Medo de dentista nunca mais. Bom, gente, que bacana, que legal, então. Mais uma alternativa para você que tem medo de ir ao dentista. Você que tem filhos aí, os filhos também têm medo. Existe, então, esse tratamento no consultório, na clínica da doutora Ana Paula. Doutora, que bacana. Parabéns, né, por esse trabalho inovador na nossa cidade de Alfenas e na nossa região, né? Sim, eu estou com certeza. E o intuito principal é que as crianças tenham, principalmente, começar ali na prevenção, no sentido que tenham prazer em ir ao dentista, que desmistifique o medo, a ansiedade, né, que seja lúdico, que seja bacana. E com a sedação, o paciente que não é traumatizado, certamente, não ficará. e aquele que já tem um trauma, chegando na clínica com a nossa abordagem, com a sedação, isso vai ser minimizado. Bom, gente, nós recebemos aqui a doutora Ana Paula Silveira, né, é importante ressaltar que ela é especialista, então, em sedação. Dá pra falar um pouquinho, né, dessa especialidade. Então, você é? Sim, eu sou mestre especialista em odontopediatria e sou capacitada, ou seja, habilitada em sedação consciente, reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia. Muito bacana, gente. Momento Saúde, TV Grava, o Novo Gente de Ver TV, confirmando o endereço e o telefone da clínica. Nos procure lá, na rua Gicelino Barbosa, 1421 Centro, em Alfenas, Minas Gerais. O nosso WhatsApp, nosso telefone é o 35-3292-396. Muito bacana, gente. Nada de ficar com medo de ir no dentista, tá? Nem a criançada, nem o pessoal aí mais adulto. Agora, você tem esse tratamento super especial na cidade de Alfenas, atendendo Alfenas e toda a região. Eu vou para um breve intervalo e eu volto já já com mais notícias aqui no Jornal de Alfenas pela TV Grava, o Novo Jeito de Ver TV.